Oi gente, tudo bem? Como vocês leram aqui embaixo, hoje eu vim fazer a resenha de um perfume que eu estou apaixonada, que é o Magnifique da In The Box. Quando eu recebi, eu cheguei a comentar com a minha irmã que eu fiquei enlouquecida pela fragrância e eu lembrei que ela tem o perfume original. E aí eu fui conversar com ela a respeito, ela falou que é um dos perfumes que ela mais gosta e que ela é... a minha irmã gosta muito de perfume masculino, né? E ele tem uma pegada, assim, muito gostosa. E eu falei, irmã, você me manda esse perfume? Porque como a gente está na quarentena, eu estou gravando esse vídeo na quarentena do Covid-19, nós moramos em cidades vizinhas, mas a gente não pode sair da cidade. Não temos autorização e nem que tivéssemos, né? Estamos em casa cumprindo a quarentena. E aí ela falou, mas eu vou colocar no correio pra você, vou embalar direitinho pra você experimentar aí o original e conseguir fazer essa resenha e ter esse parâmetro, né? E o perfume é esse aqui, gente, Magnifique, da In The Box, que vem nessa caixa muito bonita, que eu já mostrei pra vocês em outras oportunidades. É um perfume de 100ml, que vem nesse frasco lindo, super... tá virado. Que vem nesse frasco lindo, super clean, super elegante. E assim, esse perfume, ele é a inspiração do Le Bono, de Ampo Boutier, como eu falei pra vocês. E na minha opinião, ele é um perfume extremamente compartilhável. Ele é um perfume de poucas notas. A nota de saída é a bergamota, a nota de corpo é o coco e a nota de fundo é a fava tonka. E, gente, eu estou apaixonada por essa fragrância. Eu vou usar muito. É um cheiro incrível, incrível. O original é esse aqui, do Jean Paul Boutier, que é esse frasco aqui de corpinho. Lindo esse frasco também, extremamente chique. E assim, vou dizer pra vocês o que eu achei desse perfume. Logo na saída, ele tem essa saída dessa bergamota. E assim, é uma bergamota bem fresca, muito gostosa. Um cheiro, assim, bem refrescante. Me lembra muito dia a dia, banho tomado. Que você acaba de tomar um banho e já passa esse perfume pra se sentir cheiroso, sabe? Cheiro de limpeza, cheiro de banho tomado. Mas não limpeza, sabonete, nada assim. Um cheiro fresco, um cheiro chique, um cheiro de frescor. Ele tem essa nota de corpo do coco. Que aqui nesse perfume, um pouco diferente do original, eu senti ele um pouco mais fresco também. Em relação a esse da In The Box com o da Jean Paul Gaultier, eu senti o da Jean Paul Gaultier um pouco mais quente. O perfume um pouco mais quente. Eu tô até com ele aqui nesse braço. E na minha pele, a nota que mais ressaltou do original é a nota de coco. Só que é um coco muito mais cremoso, um coco levemente queimado. Assim, eu sinto um pouco de coco até queimado. É a minha percepção, tá gente? Como eu sempre digo nos vídeos, eu não sou especialista em perfumes. Eu sou consumidora. Gosto muito. Então, eu venho trazer pra vocês as minhas percepções. E assim, nesse original eu sinto um coco com uma pegada até queimada, sabe? Um coco muito cremoso. Mas com uma sensação de um coco um pouquinho queimado, digamos assim. Já nesse da In The Box, eu sinto ele um pouco mais fresco. Eu até tinha aplicado ele aqui, apliquei na tampa também. Um coco cremoso, sim. Ele tem a cremosidade, mas ele é um coco mais fresco. Um coco mais aberto. Não é um coco tão fechado quanto o do original. E que eu gostei muito. De fundo, que ele tem essa fava tonka, que ajuda muito, na minha opinião, a dar esse toque, a dar essa cremosidade pro perfume. Ele é um perfume, assim, com essa pegada, com essas três notas muito bem trabalhadas. Ele dá uma cremosidade, uma adocicada muito gostosa. Como eu disse pra vocês, eu acho ele totalmente compartilhável. Se você é mulher e gosta dessa nota de coco, fava tonka, dessa abertura cítrica da bergamota, você vai gostar muito desse perfume. Eu tô realmente encantada, apaixonada. E é isso. A principal diferença que eu senti entre os dois é essa pegada mais quente do original e essa pegada mais fresca, mais aberta. Do da In The Box. Em similaridade, gente, é muito parecido. É muito similar. Com essas diferenças que eu disse pra vocês. O coco, ele dá uma diferenciada nesse aqui da In The Box, que eu particularmente gosto mais. Eu acho que ele fica até mais usável em outras estações. Ele é um perfume que combina super com dias mais frios, mas dosando nas borrifadas, ele vai combinar super também com dias mais quentes. Não acho que num calor, num sol muito tórrido, num calor muito grande, ele vá se comportar tão bem assim. Eu acho que ele pode dar uma desandada assim, ficar mais enjoativo, mas em climas amenos ou num calor não tão forte, ele vai dar super certo. De fixação e projeção, o original, ele fixou na minha pele 6 horas, uma média aí de 6 horas. E no final ele já tava bem rente à pele mesmo. Esse da In The Box, ele fixou um pouco mais. Ele fixou aí na minha pele entre 7 e 8 horas, já no final também rente à pele. Então, ele segue a vibe do original, porém, ele teve uma performance maior em durabilidade, um pouco maior na minha pele. E isso é uma coisa até que eu tava conversando com a minha irmã, e ela falou, ai, teste, me conta, porque esse da In The The Box, realmente ele tem uma fixação aí média na minha pele. E assim, ele se comportou um pouco melhor, assim, ele durou um pouco mais na minha pele, o que eu gostei muito. A In The Box tá de parabéns. Em fixação, a In The Box, assim, arrasa, né? Tô cansada de falar aqui pra vocês. Projeção, ele projetou aí na minha pele em torno de uma hora, uma hora e meia. Ele não é um perfume, gente, que chega primeiro que você. Ele é um perfume, assim, bem elegante. A pessoa vai chegar perto de você e vai ver que você tá perfumada, mas ele não é um perfume que chama tanta atenção. Ele é um perfume que a pessoa chega perto, vê que você está cheirosa, está cheiroso, mas não é um perfume que invade, que incomoda. Então, eu gosto muito dessa pegada também. Como eu disse, acho que pra climas a menos, combina super. Até pra você trabalhar, o perfume pra você usar aí no dia a dia, no trabalho, acho que não vai incomodar. Ele é delicioso, maravilhoso, e como eu falei, em similaridade, ele é muito parecido, gente. Ele é muito parecido. A saída, como eu disse, ele tem essa pegada mais leve, mas depois que ele vai, que ele assente, que ele vai evoluindo, vai ficando cada vez mais parecido, nessa pegadinha um pouco mais leve. Eu acho que em The Box, arrasou. Fica aí uma opção pra gente, de um perfume contra tipo, muito bom, com uma qualidade maravilhosa. A qualidade das matérias-primas da In The Box são incríveis, e com um custo muito menor do que o perfume original. Se você gosta aí da fragrância do Le Bon, que é um contra tipo, pra usar e abusar, ou não tá podendo investir no Le Bon agora, e tá muito curioso, curiosa, pra poder sentir essa fragrância, esse da In The Box vale super a pena investir, tenho certeza que vocês vão amar. e é isso, gente. Não tenho muito o que falar desse perfume, não. É isso que eu disse pra vocês, tô apaixonada por ele, tenho certeza que vou usar muito. Vocês vão ver ele muito aí no vídeo de usados da semana. E eu resolvi trazer pra vocês, porque eu não falo tanto de perfume masculino aqui, mas como eu já disse em algumas situações anteriores, eu vou tentar trazer o máximo possível pra vocês, que eu sei que tem alguns rapazes aí que me assistem e gostam muito quando eu falo de perfume masculino. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha, das minhas percepções, espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre esse perfume pra vocês. E é isso, gente. Se você não conhece In The Box, como eu falo em todos os vídeos, eu deixo sempre abaixo aqui o site pra vocês conhecerem. É um site super fácil de navegar, lá vocês têm todas as informações dos perfumes, forma de pagamento, frete, tudo certinho, fica tudo muito bem explicado. E é isso, eu tenho certeza que se você conhecer In The Box, você vai se apaixonar, porque é uma empresa que eu amo e, assim, tem uma qualidade incrível e eu acredito muito, vocês sabem que eu trago e falo de produtos aqui que eu realmente gosto e que eu realmente acredito. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha desse perfume. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.